Escalo montes pra ver se eu acho Uma cabana, um conforto em viacho Procuro montes pra ver se eu acho Uma cabana, um conforto em viacho Procuro ponte, porque daqui Eu vejo a luz que libertam de mim Vento que arranca telhas Quase que nos tira o chão Mas a alma tem setelhas Pra trazer... Vamos lá Vento que arranca telhas Quase que nos tira o chão Mas a alma tem setelhas Pra trazer compreensão Escalo montes pra ver se eu acho Uma cabana, um conforto em viacho E um rei acho Eu procuro pontes, porque daqui Eu vejo a luz, vejo a luz Que de perto eu já li Vento que arranca telhas Quase que nos tira o chão Eu disse quase, quase Mas a alma tem setelhas Pra trazer compreensão Quando, quando o tempo sossegar Numa varanda a gente vai conversar Para os laços reforçarem E a gente vai poder bem mais se ajudar Quando o tempo sossegar Numa varanda a gente vai conversar Para os laços reforçarem E a gente vai poder bem mais se ajudar E a gente vai poder bem mais se ajudar